Nesse vídeo você vai entender um dos maiores mitos e também vou trazer para vocês uma vitória na justiça. Do que nós vamos falar aqui? Vamos entender a aposentadoria híbrida. Me acompanhe nesse vídeo até o final, que vai ajudar muitas pessoas. E não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Que Deus abençoe a todos que estão assistindo esse vídeo agora. Eu quero agradecer o carinho de todos que têm deixado comentários nesse canal. E é claro, participe você também. Quero pedir agora que você já deixe o seu comentário, a sua dúvida, a sua sugestão, para eu poder voltar em outras oportunidades na intenção de ajudar as pessoas. Desde já eu agradeço. E quero deixar aqui minha gratidão também a todos os inscritos nesse canal. Meu muito obrigado. Se você não é inscrito, não é inscrita, aproveita essa oportunidade de ficar informado. Já se inscreva agora e ative o sininho das notificações, porque é de graça. Você não paga nada por esse trabalho que eu faço na intenção de ajudar as pessoas. A situação aqui é a seguinte. Já vi alguns absurdos, como por exemplo, advogados antigos dizendo o seguinte. Você quer aposentar sem registro, mas tem um registro em carteira que pode atrapalhar, um registro na cidade, você quer aposentar só rural, joga essa carteira de trabalho fora. Isso existe. Veio a companhia aqui no interior. Acontece que tudo que você fez na sua vida toda, todas as contribuições, ficam registradas no Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então não dê ouvidos a essas bobagens. No escritório que eu trabalho há mais de 18 anos, por exemplo, quando nós vamos fazer uma aposentadoria de uma pessoa, uma aposentadoria especial para homem ou mulher, na atividade rural, no trabalhador rural, a primeira coisa que nós identificamos são todos os trabalhos urbanos e mostramos para o juiz que teve essa atividade. Não atrapalhe em nada. Eu vou explicar essa situação para vocês. Quando a pessoa tem muito tempo na cidade e também tem tempo rural, tudo isso pode ser somado para poder ajudar essa pessoa. Acontece que é lógico que ela não vai conseguir aposentar se ela não tem os 15 anos de atividade especial, mulher 55 anos e, no caso, homem 60 anos de idade com 15 anos de INSS. Mas esse tempo não é jogado fora, não é desperdiçado. Você já ouviu falar no termo aposentadoria híbrida? É sobre isso que eu quero falar para vocês, acabar com esse mito de quem trabalhou em atividade na cidade e trabalha em atividade rural não pode ter direito à aposentadoria. Pode sim, e é isso que eu vou explicar aqui, mostrando uma decisão da Justiça, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que negou o recurso do Instituto Nacional do Seguro Social e manteve a aposentadoria híbrida de uma diarista rural que morava no município de Alto do Paraná e trabalhou na agricultura dos 13 até os 32 anos de idade. Então, me acompanhe aqui no vídeo, já compartilhe agora lá no Facebook, no seu WhatsApp e deixe aquele like, aquele joinha, para eu saber se você está assistindo o vídeo. Vamos falar dessa decisão da Justiça? Conforme a decisão da Turma Suplementar do Paraná, tomada agora nesse ano de 2022, para ser mais exato, no mês de abril, considera-se comprovado o exercício da atividade rural havendo início de prova material complementada por prova testemunhal idônea. Aqui eu já quebro outro mito da atividade rural. Existem aquelas pessoas que vêm com aquelas piadinhas, aí arrumam aí umas testemunhas que você aposenta sem nenhum registro. Isso é a maior mentira do mundo, isso nunca existiu. O que se tem para aquelas pessoas que vão com testemunhas, seja para o INSS ou para a Justiça, é a corroboração, ou seja, é complementada com testemunhas um início de prova material, algum documento que você tem e que comprova que você realmente exerceu a atividade. Então não existe essa coisa de inventar e nunca ter trabalhado e conseguir benefício. Não é verdade. Tem que se haver pelo menos documentos da época que comprovavam e como você não tem documentos, não era comprovado, não era recolhido ao INSS a todo ano, pelo menos a testemunha para ajudar nesse momento. O INSS recorreu, ou seja, não aceitou a decisão, alegando que a atividade rural não havia ficado devidamente comprovada. Entretanto, o juiz relator desse caso, o juiz federal convocado, ele disse que a segurada comprovou com documentos e testemunhas suficientes o trabalho rural. O que importa é contar o tempo de serviço barra contribuição correspondente à carência exigida na data do pedido, do requerimento de benefício além da idade mínima. E esse tempo, tratando-se de aposentadoria híbrida ou mista, poderá ser preenchido com períodos do labor rural e urbano. Então, por isso eu digo, às vezes as pessoas têm aquela ideia de que serão prejudicadas, trabalham na atividade rural e trabalharam ali na atividade urbana como empregadas domésticas, homens como pedreiros ou serventes, enfim, motoristas, e voltaram para a atividade rural. Aquele tempo, ao invés de atrapalhar, vai ajudar nessa situação. O relator, no caso na Justiça, ressaltou ainda que a matéria é o objetivo de tese no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, nós sabemos que quando você trabalha na atividade rural, a safra, por exemplo, ela é intercalada, não tem serviço todos os dias, e que seja anterior a Lei nº 8.213, de 1991, pode ser computado para fins de carência necessária a obtenção de aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento de contribuições nos termos do artigo 48, inciso 3º da Lei nº 8.213, de 1991, seja o qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implementado do requisito etário ou requerimento administrativo. Lembrando, atividades rurais, antes de 1991, se houver um início de prova ajudados por testemunhas, são válidos, sim, para complementar o seu tempo de serviço. Às vezes você não tem os 15 anos de atividade, de contribuição, mas já tem a idade para aposentar, mulher 62 anos, homem 65 anos, aí você lembra que trabalhou na atividade rural, esse tempo pode ser utilizado para que você consiga a sua aposentadoria. Compartilhe essa informação. É lógico que a pessoa não trabalhou 15 anos em atividade rural, e por isso, infelizmente, ela não conseguiu aposentar a mulher com 55 anos, o homem com 60 anos. E às vezes desistiu, mas às vezes aquela ação que você perdeu na justiça, uma ação de trabalho exclusivamente na atividade rural, pode complementar o tempo que você tenha trabalhado na cidade, na atividade urbana ou pagando o INSS por conta própria, para somar o tempo rural mais o tempo que você tem de INSS pago para formar os 15 anos que é o mínimo necessário antes da reforma de 2019, para que você, mulher 62 anos, homem 65 anos, tenha acesso à sua aposentadoria por idade. Sem contar também que como são exigidos 40 anos para ter 100% da média salarial, homens e 35 anos de INSS pago para as mulheres. Também tem 100% da média salarial para chegar à aposentadoria. Se você ganha mais que o salário, pode-se aumentar o valor da sua aposentadoria final utilizando esse tempo de atividade rural para ter mais tempo de INSS pago. Ou seja, é aceito como carência do INSS, é computado para fins de carência a obtenção da sua aposentadoria por idade híbrida somando atividade rural que não tem comprovação com atividade urbana que você pagou ali que tem comprovação ou mesmo atividade rural com comprovação. Você pode somar os tempos. Então, a aposentadoria híbrida compartilha essa informação. O TRF4 manteve a aposentadoria por idade híbrida da diarista. A justiça confirmando mais uma vitória. Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito desse tipo de aposentadoria deixe aqui um comentário para que eu possa voltar em outras oportunidades para poder ajudar mais pessoas. Um forte abraço a todos que me acompanham todos os dias. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua participação. Não esqueça de compartilhar os vídeos e se você ainda não é inscrito no canal já se inscreva. Ative o sininho das notificações para receber os vídeos. Você não paga nada por isso e fica sempre muito bem informado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.